Olá galera no Youtube do 4 minutos, isso é vocês, hoje eu estou só indo aqui de casa, gravar um videozão por 6, não sei mano, cheguei a uma meta de 30 inscritos que eu tinha falado, agradecer a muitas pessoas aí, 30 inscritos, é pouco, mas no dia nós vai chegar a 1 milhão, a 10 milhões, até onde meu sonho quiser ir, então bora, o ralador quebrou, que raiva deu, que quebrou, a hora que eu ouvi, falei, já era o ralador, então, o ralador quebrou, 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 a bolta no Vodachia 3 3 homens quando existem, 1 3 homens para ver o amplo navio vou deixar um menos que son real vocês vão ficar na sombra esse sombolo forro . . . . . . . Ah lá velho, tem que virar reto, que ninguém dá certo, olha se o que podia pegar, galera, tá vendo? Pronto, pronto, vou deixar, olha aí, tá achando carne ali, isso aqui é da minha bicicleta. Bora lá, bora lá, vou pegar a voz, olha, eu tenho um canal, tô gravando vídeo pra vocês, só que eu tenho canal sendo que não grava vídeo, e eu não gravo pra ganhar inscritos e dinheiro não, porque eu gosto de gravar mesmo. Vou gravar os vídeos aqui, mas como mais tá diferente hoje, acho que tá no top. Tá perdendo a mão, galera. Tá perdendo a mão, galera. Deixa o canal do André aí, agradecer a eles, a ele, Gustavo Sampaio, Pedro Grêmio do Arno, a Hermano, o Carbolístico, que ajudou muito. Tá mal a crescer, tá vendo? Gostou um vídeo, deixando a inscrição, tem muitas coisas. É por isso que não está cómodo. Tá assim, trinta e inscritos é pouco. Trinta e inscritos é muito e claro, eu nunca cheguei com essa expressão, é o primeiro, eu pôs na sua terra, eu tô falando, ele vai ser esquento, chega lá, pintar o ralo da dívida por isso, hein? É um rabio Olha, tem um grau aqui Esculpa A cruz a stern Ah velho, eu ia cruzar, na moral, agora eu vou todo cruzado Ah velho, também tá perdendo coisa que eu também digo, geral, mas é chave Galera, não se esqueça aí de deixar o seu joinha, se inscrever no canal, ativar as notificações pra perder mais nenhum vídeo aí do canal, que agora eu vou começar a postar vídeo quase todo dia Agora bora ver se eu não faço Ah velho, aqui não tem feio, deixa eu ver, não tem feio Atrás aqui não tem mais, tô chiquinha Galera, vai compartilhando o canal Tô cansado, só o de estourar desse aqui na dentro Primeiro bike vlog do canal, especial de 30 dias, é um pouco mais valentinho Eu vou terminar o vídeo cruzado, cruzar... do... Bora, bora, bora Agora eu cruzo, aqui eu cruzo, só que não tem cabrazinha Tem que pudar hoje, tem que dar um grau Mas agora eu cruzo Se você tá saindo, vai ver que eu não é Olha Ei mamãe, eu já fiz uma casa cruzada Eu não tô conseguindo, eu não tô conseguindo, eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo, eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo, eu tô conseguindo Agora eu cruzo Eu não tô conseguindo, eu não tô conseguindo Eu não t опред aesthet a criação Ou você características que você tem mais Falou... ambiente alternative